Boa tarde galera da Noz na Fita TV, estou aqui o seguinte, isso aqui não é um concurso de Miss Brasil, né? Mas se bem que a coisa, ah, podia ser, nós estamos aqui com a Mariana Carcucci, que na etapa aqui de Santo Antônio do Piau do Big Biker, foi vice campeã, verdade? Isso, verdade. E também, é verdade, que você também foi vice campeã na temporada 2011, nossa senhora, peraí, 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 eu ouvi falar que você é em salão de beleza, não sei o que lá, peraí, 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 pô, mas você pedala também forte assim? Estou tentando. Está tentando e é vice campeã? Isso. Ah, imagina se tentasse um pouco mais, né? Não, é isso que eu estou querendo, ainda mais, para a gente ver ganhar, né? Muito bem, muito bem, e agora uma coisa fala para mim, você gosta mais de maratona ou de cross country? Eu gosto mais de cross country, só que eu estou aprendendo a gostar da maratona. É, curtindo um pouco? Vamos esperar, né? É, está certo. Agora uma coisa, você já pedalou 29? Não, nunca. Você acha que dá para encarar um caminhão daquele? Sem vontade. Com aquele rodão? Sem vontade. É? Então é o seguinte, eu tenho um amigo meu, não sei se você o conhece, chama Orlando Alves da Silva, o cara acabou de ser campeão do Big Biker, eu acho que você devia perder aquela bike dele emprestada melhor. Se você for, dá um perdido e toma a bike dele, meu, porque, vou te contar, o cara já está voando baixo, agora com as de 29 não vai dar certo, tá certo? Quer dizer que o ano que vem nós vamos ver você fortemente nas provas de cross country? Com certeza. Que maravilha. Os dois, maratona e cross country. Muito bem. Mariana, parabéns, né? Obrigada. Com toda essa simpatia. E ó, parte para cima, só com a bota. É nós da Vitor Tebeira, só dá risada. Valeu, garotinha. Parabéns. Parabéns. Ei, mamãe.